É o ar voador, é um banho de mar É o ar voador, é um banho de mar É o Rio de Janeiro, mais um roteiro pra festejar Cuidado, salva-vidas, pra a mulata não se afogar Fica na beira da praia, se bronzeando e quer casar Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-p É o ar voador, é um banho de mar É o Rio de Janeiro, mais um roteiro pra festejar Bababadabauê, bababadabauê Bababadabauê, bababadabauê Bababadabauê, bababadabauê Babadabauê